Te comia na sala, te comia no chão, te comia no quarto, te comia no fogão, te comia na mesa, te comia com a mão, te comia todo dia e todo dia achava bom, oi? Nuggets Sadia, os recheios mais gostosos dentro da casquinha mais crocante. Em Nuggets Sadia, dá pra sentir a diferença, eles são muito mais gostosos. As melhores massas do mundo agora tem nova companhia, massas frescas Sadia, fagotinho de frango, tagarinha, capelite de presunto, ravioli de queijo, a Sadia descobriu o jeitinho italiano. Música